Fãs de Raul Seixas promoveram a tradicional passeata no Centro Velho de São Paulo em tributo ao ídolo. Raul Zito faleceu aos 44 anos vítima de parada cardíaca. E o dia 21 de agosto marca os 23 anos da morte de um dos maiores roqueiros do Brasil. Uma homenagem a favor da irreverência, bem ao estilo maluco beleza. 23 anos com muito colírio, óculos escuro e uma passeata que rola espontaneamente no centro da cidade. Sempre rola uma galera vestida de Raul, assim como você tá, né? Mas isso é de coração, isso é de coração, isso a gente faz porque a gente ama. Minha família inteira já tem um apreço muito grande pelo trabalho do Raul e eu cresci tendo essas boas influências. 11, 12 anos, comecei a me ligar muito nas letras dele, sempre ele falava coisas que serviam pra mim como conselho. O Raul é meu pai, minha mãe, minha filosofia de vida, minha filosofia de vida. E é uma filosofia muito avançada, né mano, pros tempos de hoje em dia e pros daquela época já era. Então é uma coisa que parece que não é superada pelo tempo, né? A origem da passeata, em 1973, no Rio de Janeiro, que o Raul saiu pelas ruas do Rio de Janeiro cantando Auro de Tolo. Essa foi a base pra criar essa passeata. Com a morte do Raul em 89, a partir de 90, todo dia 21 de agosto, o pessoal se concentra aqui no municipal e vai pra Praça da Sé. Desde então não parou mais. A gente veio aqui porque encontra esses amigos todos, as pessoas, que já virou uma tradição isso aqui, 23 vezes. Desde a sexta passeata aqui, todo ano estamos aí comemorando o Raulzito, encontrando esses malucos aqui. Não tem organizadores, não tem responsáveis por isso, só que o que acontece é combustão espontânea, né? Não tem um responsável, o responsável é o Raul. Na verdade eu sou o segundo Raul, depois que ele partiu pro Planeta no seu disco voador, ele me deixou aqui na Terra para continuar o trabalho dele. E a roupa aí, você foi inspirado no Plutipatizum mesmo? Com certeza, inspirado no Plutipatizum. Foi eu que fiz, hein? Essa aqui, meu amigo, é a chave da sociedade alternativa. É uma passagem da vida dele que significou a sociedade alternativa, um projeto de vida que ele tem. O Raul representa a voz do povo, né, cara? E quem tá aqui falando, quem tá aqui com camisetas do Raul, quem tá tocando o Raul, quem é? É o povo, é pra quem ele cantou. Eu sou a mosca que pintou palha-busa, eu sou a mosca que perturba o seu sono, eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar.